Olá amigos do YouTube, sejam bem vindos ao meu canal Amo Orquídeas Eu quero estar mostrando para vocês aqui como que eu planto a minha catleia no vaso de barro Só não liga aqui para gambiarra, que nós é podro mesmo Eu tento improvisar aqui um jeito para estar mostrando para vocês Coloquei em cima da bacia mesmo aqui as coisas Já está aparecendo eu e o vaso aqui, a planta, um pouquinho do substrato O substrato aqui é madeira, madeira de árvore mesmo Como vocês veem aqui, quebra um pedacinho A madeira já está meio fácil de quebrar As cascas de árvore, tronco de árvore, já está meio velho Aqui ainda está bem firme ainda, não vai apodrecer tão cedo Então para a catleia é bom, porque a catleia gosta de árvore, tronco de árvore A gente tenta imitar da melhor maneira possível o habitat para ela Eu também tenho aqui um saquinho de telha de barro, que eu vou colocar junto E eu vou estar fazendo a divisão dessa planta aqui Dá para fazer duas mudas, que já está esterilizado, sempre esterilizo Então eu conto aqui, temos um, dois, três bulbos aqui E o outro aqui que já foi cortado faz tempo Cara para ser quatro Mas esses três, tem que ter no mínimo três bulbos Para ela estar pegando legal E aqui tem mais um, dois, três, quatro, cinco Esses cinco aqui estão mais velhinhos Então eu vou colocar os bulbos no vaso, e os velhinhos eu vou deixar para replantar em outro Mas o outro eu não vou mostrar Então eu vou cortar aqui, deixa eu mostrar de um jeito fácil e legal para vocês verem Vou estar cortando aqui Isso é meio difícil eu mostrar para vocês, certinho e forte Acho que vocês vão conseguir ver Aqui eu vou fazer o corte O corte dela vai ser aqui Pronto Aqui a gente faz a divisão dela Tem gente que costuma colocar canela em pó, eu também coloco Mas dessa vez eu não vou colocar não A gente tem que tirar na maior calma aqui, para as raízes não voar A baratinha aqui no meio E está começando a chubiscar gente Tem que fazer esse vídeo meio rápido Senão vai tomar chuva aqui Pronto, foi dividido Então eu vou plantar essa daqui Nesse vaso Primeiro eu vou colocar um pouquinho dessas pedras de barro aqui dentro Descato de telha Aqui é para estar fazendo a drenagem Esse vaso aqui só tem um furo aqui onde vai sair a água Embaixo não tem, mas está bom Encheu bem Eu vou misturar também um pouquinho de chip de coco Que eu tenho aqui nessa sacola aqui Tem chip de coco e casca de pinos Misturado A gente vai colocar um pouco junto A madeira da árvore Pronto gente, isso aqui eu acho que é uma quantia boa já Primeiro eu pego aqui e coloco E sempre medindo aqui a planta Para ver se não vai ficar muito para dentro ou para fora A gente sempre coloca A parte da parte aqui A última que já nasceu Então a gente sempre coloca ela mais encostada no vaso Lá de trás Porque é para a frente que ela vai crescer Então ela vai ter mais espaço para estar Crescendo no vaso Coloco um pouquinho de pedra de barro aqui no meio Essas pedras de telha Para firmar um pouco a planta Mas completa com substrato Ela vai estar precisando de um tutor Só está firmando ela Essas plantas são um pouco mais pesadas Vou arrumar um tutor Eu não tinha pegado Vou lá dentro Lá no quartinho Eu vou dar um pause Eu já volto Para não segurar muito o tempo de vocês Bom gente Voltei Com essas varetinhas aqui Então a gente coloca A diferença com a ponta para baixo Para ter umas pontinhas Espeto Espetinho de churrasco Então vou colocar uns dois tutor aqui Um é para amarrar o final da planta Para não ficar balançando muito Para deixar ela mais firme Até ela enraizar Porque o que enraizar e ficar firme Já não tem mais problema Aí a gente pode retirar o tutor Esse aqui ficou muito distante Eu vou deixar aqui no meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é mais ou menos isso gente, colocar a mão do substrato aqui atrás que ainda está meio solta, e aí vou colocar as cascas de finos, mas para firmar ela que está muito solta aqui ainda, a gente vai apertando um pouco aqui que é para firmar a planta gente, deixar ela bem firme para não ficar balançando mesmo, para dar uma firmada, ela não está mais solta, quanto mais firme você deixar é melhor, é mais ou menos isso gente, vai ficando assim a gente vai encaixando o substrato aqui, apertando, assim ó, vai colocando onde falta, apertando bem que é para travar a planta, acho que vocês sabem né gente, vocês planta sabem como que quer também, só estou aqui fazendo uma demonstração aqui, do jeito que eu faço, é para manter a planta bem firme, começou a pingar aqui um pouquinho de chuva, mas está fraquinho, as gotinhas, bom para as plantas, bom para as plantas, não tem água melhor do que a de chuva para as orquídeas, bom e é isso gente, eu corto a barbante aqui para não ficar essas pontonas feias aqui né, aqui é para cortar a planta, aqui está meio ruim né, corta também, isso aqui é mais para cortar material grosso, bom e é isso gente, assim ficou a minha catástrofe, que ela é ó, que ela vai crescendo, se desenvolvendo, e a outra que eu cortei, eu vou amarrar ela no tronco, aqui a gente vai um pouco da limpeza das raízes, está meio velha já né, não vou nem tirar muito, aqui é para não prejudicar a planta, essa parte que está com bastante raiz, e daqui vai sair o tronco, deixa eu pegar o outro aqui gente, nós nem precisamos dar pausa, ok, desculpa passar na frente da câmera, essa aqui é um tronco de limão, elas também adoram, aqui já é mais rápido o processo, é só amarrar mesmo, vou fazer uma podinha a mais na raiz, porque tem bastante raiz seca, é bom que incentiva ela a vir com raízes novas, e aí a gente vem e amarra, ó, é, eu costumo colocar esfagno, mas como essa daqui já está bastante enraizada já, vou colocar esse próprio, misto que estava aqui já de, casca de roqueiro, a chuva gente, agora vocês vão escutar a chuva, eu espero que dê tempo para terminar esse vídeo, aí a gente amarra ela, costumo dar bastante volta, que é para não soltar mesmo, e deixar bem firme as raízes dela, quanto mais você prender as raízes perto do tronco é melhor gente, ela vai enraizar mais rápido, e é isso aí, aí a gente vem aqui e corta a linha, pode ser com araminho também viu gente, porque esse arame que não enferruja, ele é o melhor que tem, mas eu costumo amarrar com essas linhas de polipropileno, para ser mais resistente que o barbante, então vai durar mais tempo aqui, não vai apodrecer tão rápido, e é isso gente, está plantada, a outra muda, a minha catelera no tronquinho, e a outra no vaso, é assim que ficou, aí depois disso a gente vem com borrifador, borrifa uma aguinha aqui, um enraizador, e vai cuidando, assim como cuidando as outras orquídeas, aqui está meu orquidário para vocês, meu mini orquidário, não tem muita novidade para mostrar, mas é isso aí gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, para ajudar o canal, e se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho, para receber todas as notificações de cada vídeo enviado, e eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.